Aí começou até a dar uns pingos de chuva. Pessoal, ó, tem até um arco-íris pra lá. Gente, como vocês podem ver aí, ó, aia colhida e plantada, foi dada a largada pro milho safrinha 2024, safra 2024, tá tudo pronto, todas as nossas aias estão plantadas, colhidas e plantadas, mentir a mim, tem aquele pedaço lá, na frente da casa do pai, que o pai dessecou ontem, que é um pedaço que tiveram que replantar, por isso que ele teve que replantar e por isso que tá mais atrasado do que o restante. Mas, gente, é assim, ó, tá até começando uma garoa aqui agora. Bem lá que eu cheguei na office, deixa que chove. Ah, sim, tive um problema, tive um problema aí com a minha câmera, com essa câmera que eu tô usando, na verdade com o cartão de memória, quando eu fui, é, cheguei em casa, gravei por dois dias, não tive tempo de editar, gravei por dois dias, quando eu cheguei em casa pra tirar do computador, pra tirar da câmera, pra daí fazer edição e coisa, é, arquivos corrompidos, e então perdi tudo que eu tinha gravado na câmera, porém, no dia da colheta eu gravei um bom tanto de coisa no celular, eu quase nunca faço isso, enfim, consegui salvar como foi o vídeo que vocês assistiram ali no último dia de colheta. É, correu tudo certo, deu tudo ok, é, a umidade, só que faltou várias informações no vídeo, né, por exemplo, a produção, eu não falei quanto produziu. Gente, é assim, ó, vocês sabem, esse ano eu tive problema com queimar as plantas na lavoura, isso foi um, eu tenho certeza que isso afetou a produtividade, é, eu tive problema, vocês lembram aí, eu mostrei aí no canal, com a chuva no começo, aquela chuva que lavou essa parte da, 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 da canhada aqui na frente, acabou lavando o chão, levando adubo, só já não tinha uma cor bonita, é, mesma área total, mas essa parte aqui, bem, bem ruim, poucas plantas nessa, nesse evão de cá, isso representa uma boa parte da, da área, falando da minha, né, mas isso aconteceu no Geo, com exceção desse pedaço aqui, o pedaço do outro lado do rio, o pedaço de cá do outro lado do rio, é, o pedaço do pai, onde eu plantava lá o meu milho com a silagem. Mas, apesar de tudo, gente, isso é uma informação que não teve naquele vídeo lá, mas nós chegamos, eu cheguei aqui nessa área, 151 saco, é, de média, por Alkir, o Alkir aqui é 2,42 hectare, gente, já foi a segunda, a segunda maior, melhor safra até agora, a segunda maior colheita até agora, com tudo que aconteceu, ano passado foi a maior colheita da, da história, né, eu não lembro quanto que fechou de média, mas eu sei que eu tinha 208 sacos, só que eu tinha um pedaço de baixo, pedaço de baixo deu 40 sacos, então, teoricamente, seriam 168 sacos, então, por 17 sacos, por 17 sacos, viu, qualquer uma dessas três coisas, eu não sei o soja que, que levou o sapecão, se isso realmente afetou muito a produção, ou não, né, essa eu não sei dizer, mas se não tivesse dado aquela chuva lá no começo, ou se tivesse, é, chovido, aqueles dias que o soja aqui tava tudo murcho, que eu fiz aquelas imagens com o drone, como vocês viram, se só, eu tinha batido o recorde do ano passado, certo? Tenho certeza absoluta que tinha batido o recorde do ano passado, sabe, é, é incrível, é incrível, não, não dá de acreditar, claro, o soja tava bonito, o soja veio bem e tal, mesmo, mesmo com tudo que ele passou ainda, é um soja bonito, mas assim, eu não, eu, a piorou, olha, eu dizia, máximo 140, sabe, porque eu vi aqueles dias que, que deu, aquela cuma foi bem na hora, que ele tava, que tava enchendo as vagem, sabe, e a quantia de vagem que abortou, a quantia de vagem que secou sem encher de grão, se não tivesse mas ia passar, ia ser capaz de colher 200 sacos no alquer mesmo sem eu estar plantando aquela parte de baixo sabe, foi um ano foi uma colheta abençoada abençoada, abençoada sabe, então me deu tudo certo já plantamos a nossa zaya já está tudo plantado, o Sadi plantou as partes lá de baixo enquanto nós estávamos aqui pra cima na colheta, assim que ele terminou lá, eu e o pai já assumimos o plantio aqui já deixamos tudo pronto, então agora está chovendo, sabe todas as nossas estão com a semente no chão uma boa palhada, aqui a braquiária já tem braquiáriazinha aparecendo no chão, aquela que eu semei pra cobertura verde pra auxiliar na saúde do chão e está aí, eu já estava gravando o chão já está úmido, está úmido está extremamente úmido, está excelente se não chovesse ia já nascer perfeitamente, mas agora começa essas garoas, tem previsão de chuva sabe, aqui tudo indica vai ser mais uma safra, a safra está começando bem, porque é aquela história se começar errado no plantio é 50% de chance já que tu para dar a cagada mas deu tudo certo sabe, no plantio deu tudo certo, aqui falhou umas caeiras aqui, mas é coisa de nada coisa de nada isso não vai atrapalhar em nada foi plantado de 45%, o milho eu falei a variedade e coisa no outro lá, botei 10 sacos por qualquer de adubo e é isso tivemos assim, basicamente tem gente que pode até me chamar de louco mas enfim, o meu lucro dessa área aqui, eu investi tudo no plantio do milho porém, né todos os anos chegava na época depois de colher o milho, eu tinha que pagar o financiamento do milho né, então eu não precisei financiar já investi, já está tudo pago então eu não devo um centavo dessa área aqui, para mim vai ser por lucro isso é uma grande coisa é uma grande coisa, sabe, é uma coisa que assim, ó vale a pena nem agora eu tenho minhas vaquinhas minhas coisas ah, eu planto soja tiro soja planto silage e do que eu tiro da soja eu consigo pagar os custos do milho é um bom negócio é um bom negócio porque depois eu transformo o leite em dinheiro, né por mais que a gente está começando com o leite de volta, sabe é um volume pequeno mas é um... eu vejo como uma coisa boa, sabe eu vejo como uma coisa boa enfim é... é como eu falei é só agradecer e... a única coisa que deu de errado foi o meu cartão de memória o resto magenta do céu que beleza, sabe que beleza eu fiquei contente, sabe porque assim, a gente fica tu fica triste de olhar, né que nem... ali não é nem questão só disso, né porque tu sabe que tu vai ter que tirar dinheiro de outro lugar pra bancar o restante ou até mesmo tapar o buraco mas assim tiando essa parte financeira a gente eu não sei explicar talvez tem gente que vai escutar que vai dar risada disso mas a gente se entristece de ver as plantas definhando a planta morrendo, sabe porque a gente está ali trabalhando pra que ela venha bem pra que ela cresça bem pra que ela seja saudável pra que sabe e e daí tu vê a plantinha ali definhando de coisa, sabe isso não é uma coisa boa sabe não é uma coisa boa a gente não tirando a parte financeira a parte da perca de a perca financeira que isso gera né deixando isso de lado sabe a gente fica triste pela plantação da gente sabe a gente fica com aquela aquele negócio sabe enfim é uma coisa esquisita talvez seja uma coisa besta pra muita gente mas isso é uma verdade eu acho que quem vive na terra se a terra não está de acordo a pessoa também não fica de acordo né é sei lá eu não consigo explicar isso direito mas bem pro fim deu tudo certo e agora é esperar a próxima safra gente eu só estou gravando isso aí porque eu gravei eu mostrei chegando em casa ali é eu fui gravar a última viagem daí chegando em casa lá na cozinha eu gravei lá mostrando o que o que tinha produzido e falei sabe tudo coisa que eu estou falando aqui eu tinha falado naquele vídeo só que estava tudo na câmera e a câmera deu esse problema então por isso que eu estou refazendo pra não ficar uma coisa perdida as informações perdidas né já que faltou naquela eu consegui salvar o vídeo ainda eu consegui editar o que eu tinha de material né mas ficou uma coisa incompleta tipo rebocando o caminhão pra cima eu tinha botado a câmera de lado assim pegava toda a para-brisa tipo ficava uma coisa bem interessante sabe eu gravei bastante aquele dia eu tinha mais de duas horas de gravação na câmera né porque foram dois dias né e o do plantio o do plantio também eu tive que praticamente fazer um outro vídeo no final quando eu vi que a câmera quando apareceu o defeito ali que comprou o cartão SD enfim são coisas que acontecem já aconteceu pra mim outras vezes é isso eletrônicos falham tudo que é coisa falha enfim são coisas que acontecem ossos do ofício mas tá aí safra 2023 24 de soja foi uma beleza gente aqui foi bem variado esse ano sabe tudo a chuva foi predominante na questão nem tanto a seca mas eu acho que o pior ainda foi aquela chuva no começo porque assim o pedaço do pai aqui em cima fechou 168 aqui embaixo plantado no mesmo dia só que lá em cima não correu água porque lá é uma área plana então não teve água correndo aqui por ser uma área com bastante declividade já caiu a produção já foi pra 151 limpo limpo né limpo não tirando os custos mas limpo lá na cooperativa o que a gente entrega que sai lá sem os descontos aí o pedaço de cada é o 168 também eu acho eu não lembro mais o pedaço de cada que também não corre água é 168 eu acho que foi a mesma coisa que aqui e daí o pedaço que o pai tem arrendado que é do lado do lado se eu não me engano foi 121 porque porque ali é lá no pé daquele morro lá no fundo lá no pé daquele morro então toda água que chove naquele morro desce e passa por dentro da lavoura então lá lavou demais o chão sabe lá lavou demais e lá foi a pior pior rendimento tudo a mesma variedade tudo a mesma adubação tudo igual sabe tudo igual então teve bastante diferença entre as áreas sabe mas aqui por mais que vocês enxergam aí uma área com bastante declividade uma área que correu água correu água só que assim né eu aqui por exemplo eu plantei de assim plantei para tentar segurar o máximo essa vez o milho eu fiz a mesma coisa mas plantei tudo em nível ali para tentar segurar o máximo a erosão caso chova forte né então talvez isso tenha ajudado talvez talvez as palhadas aqui tenha ajudado por não largar gado também rapar porque nem ali o dono da terra no inverno larga o gado comer aveia e coisa né então querendo ou não não fica aquela reserva no chão enfim são vários fatores mas eu acho assim que aqui a gente está fazendo um trabalho certo porque foi um ano de desafio mas foi o segundo ano de melhor colheta da história da história de plantio aqui então estamos no caminho certo estamos no caminho certo é isso aí pessoal hoje foi só falando mesmo só falando é só para complementar o que foi perdido no outro vídeo e é isso aí chegamos ao fim de mais um ciclo e já começamos o outro porque o milho está tudo plantadinho aí esses riscos que vocês veem no chão são tudo risco de plantadeira onde está depositada a semente foi feito isso no dia de ontem beleza pessoal vamos em frente e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo